Partispei dessa batalha só pra ver o meu irmão voltar e ficar em forma Eu não consigo entender porque temos que lutar aqui Eu estou me sentindo totalmente vazio Você não poderá chegar nem um centímetro mais perto Se eu tivesse lutado pra valer, agora você estaria morto Eu estou me sentindo totalmente vazio